Fala galera, tudo bem, aqui é o Wally e bom, estou aqui assistindo uma televisãozinha tá, enquanto estou relaxando um pouco, depois de arrumar um pouco o carro, mas bom, está ficando noite, vamos parar de enrolação aqui, e que é isso? E vamos logo para o que interessa, que é a montagem do carro, bom, agora são, deixa eu ver aqui, 6, 7, 8, 8 e 10, vou tomar uma aguinha, só para não, né, vou tomar uma aguinha, beleza, e vamos urinar, pronto, urinei, urinei em qualquer lugar mesmo, beleza, Bom, a gente deixou essas coisas aqui fora, vamos guardar essas coisas aqui, direitinho, né, para ninguém roubar nossos equipamentos, estou brincando, eu não sei se roubam realmente, tá, mas, né, fica ligeiro aqui, porque essas ferramentas depois para comprar é uma tristeza, Ok, vamos acender a nossa luz aqui, bom, está ficando noite, está com cara de chuva, ó, vai chover, vai chover não, eu acho que não, sei lá, bom galera, é, eu queria pedir para vocês aí galera, apoiem o canal aí, apoiem também os vídeos, tá, deixe o seu like, se inscreva no canal, tá, eu estou precisando muito da ajuda de vocês em questão, é, de inscrito, beleza, E galera, vamos lá tentar bater uma meta, eu ainda não estipulei, tá, mas é isso aí, estou precisando aí, estou jogando o Aerotrunk, o pessoal que gosta, mais o Mercado, e estarei voltando com Minecraft e também com ComputerCraft, tá, mais especificamente, E peço a vocês também para entrar no Discord, lá no meu servidor, tá galera, eu sempre estou conversando por lá, conversando com o pessoal, e a gente também pode jogar no meu servidor, beleza, vamos lá então, Bom, é, eu vou começar galera, montando a parte do interior, tá, é interior não, na verdade eu vou montar uma parte, umas peças que ficam mais, tipo, não tem muita relação, é, com o que explicar, tá, tipo assim, eu não sei, é, fica na parte aqui de dentro do carro, tá, elas são partes fundamentais, lógico, só que eu não sei exatamente os nomes, tá galera, então, é, é mais ou menos aí, pronto, Agora vamos pegar a ferramenta, que eu acho que é essa aqui, é, então, eu acho que é essa, vamos ver, não foi, então, eu acho que é essa, essa aqui, ó, pronto, E tem um parafuso só, tá galera, pra vocês prenderem, ele não tá conectando, não, então eu errei, vamos mais uma, vamos lá, essa chave aqui, ó, Ah, então eu peço aí a vocês galera, ajuda aí, de vocês, tá, a colaboração, o pessoal tá comentando, o pessoal tá ajudando, tá, e eu acho que não é esse aqui ainda, eu acho que eu não tô alcançando ali, ó, tá, vamos lá, vamos voltar, eu acho que é essa, beleza, e galera, esse, esse Master Mercator ainda tem muita coisa pra mostrar pra vocês aí, beleza, Então, ó, travadinho, tá, só tem essa peça mesmo pra prender, tem essa aqui, mas tá difícil de travar ela, a parte elétrica, a gente deixa pra depois, Então vamos agora, galera, colocar a parte do cano, é um cano, que vai até, é, é o freio e a embreagem, tá, só que eu esqueci onde é que eles ficam, onde é que eles estão? Então, nós temos aqui o painel, nós temos aqui, tudo, essa parte do motor, esta parte também não é muito, não, não precisa ser colocada agora, aqui, essa aqui, ó, essa aqui, ó, breaking line, linha de freios, né, nada mais é que encanamento do fluido, tá, e ela fica, ah lá, deu a seta aqui, ela fica bem encostada aqui, ó, vamos lá, beleza, E a gente vai prender aqui, então, opa, não é esse aqui, eu vou tentar pegar, é, bom, deixa a maleta aqui mesmo, não, vamos pôr a maleta ali que é mais fácil, Ah, tá, galera, então, muito obrigado pelo apoio aí, o pessoal que sabe jogar esse jogo já há mais tempo que eu, é, deixa nos comentários aí, ou, algumas dicas de o que fazer, tá, Ah, e, bom, galera, quando chegar na regulagem do motor é mais, mais importante ainda e mais importante, tá, porque pode dar problema E, na regulagem que você vai definir se o carro vai explodir, vai quebrar tudo, você vai ter que montar tudo de volta, ou se você já vai poder sair andando com ele aí, olha que brincadeira, qual o chave aqui, ó, Ó, parece um parafuso grande, vamos ver se é esse último, não é o último, esse penúltimo, não é o penúltimo, esse aqui também não é esse, olha só, galera, vai ser um dos últimos, quer ver? E, bom, logo, logo, ó, vai ter ligação aí, certeza, a gente tem umas missãozinhas no jogo, tipo, umas questzinhas bem legais aí pra gente fazer, e engraçadas ainda também Ah, vamos lá, aqui, ó, nem parece que é essa chave, de tão grande que é o parafuso Ok, a gente travou aqui, galera, eu acho que é só, não, 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 tem aqui também, tá, aqui é a união, né, dos fluidos, eu acho, tá, também não tenho certeza Então aqui vocês travem, tá, bem travado, se não se vazar, galera, a gente vai perder o freio e vai bater com o carro, então, fiquem ligados nisso Tem aqui, aqui e um aqui embaixo, que não dá pra ver Não, não tem embaixo É, definitivamente não tem embaixo É aqui, aqui não trava, aqui, aqui e aqui, tá vendo? Ali atrás, ó, não tem cano que vai ali, tá? E aqui, aqui vai vir um negocinho, então depois a gente trava, beleza? E eu preciso tirar essa maleta chata daqui, pronto Olha ali, opa, isso aqui tá empurrando o carro, isso aqui é forte, hein Pronto, deixa daquele jeito mesmo Ó, a gente tem que travar aqui Ih, deixa eu ver se tem mais algum lugar Aqui não Tá, agora, galera, vocês vão ter que travar direto no freio daqui, ó, tá vendo? Da roda Porque a gente acabou de ligar um caninho, então esse cano leva até o freio, né? Pra ser, quando vai ser pressionado, o fluido forçar e travar a roda Ok? Acho que tem aqui em cima também, será? O que que é isso aqui? Ah não, esse de cima, ó, vai Vamos ver se ele tem alguma coisa aqui Opa Não, não tem, não tem nada Beleza, então ele vem até aqui Aí tem esse aqui que vai de baixo, né? Esse de baixo vai lá atrás E nós temos aqui também desse Dessa roda aqui também Porque aqui tem freio, certo? A minha explicação é bem vaga, tá? É só pra vocês entenderem e conseguirem montar o carro Ok Então aqui a gente já terminou Vamos lá atrás agora Que lá atrás também vai ter aonde apertar, tá vendo? Esse aqui fica... Ah... Não... Vamos ver se ele liga o carro aqui Esse aqui eu acho que não tem que apertar Ó, vem daqui Tá vendo? Ele vai até lá na frente E eu só tenho que, eu acho, prender aqui, ó Vamos ver onde tá isso aqui Não É, na parte de baixo não mostra nada Ok Mas vai ter como ver na lateral, tá? É só vocês virem aqui e inclinar também Que vocês vão achar... Ali, achei, tá vendo? E vocês conectaram já uma roda traseira Uma das rodas É, vai até ali E aqui também O jogo é bem filha da mãe, né? Pra colocar em outros lugarzinhas ali Se você não ver... Ah lá Se você não ver... Meu Deus Bom, pelo menos Tá travado Ok, galera Então esse aqui já tá pronto Vamos só colocar aqui Onde a gente coloca, né? O óleo O óleo não O fluido de freio O fluido do... Da embreagem Que é isso aqui Isso aqui é o do Breck Master Cylinder Que vai aqui Eu já tinha conseguido colocar Cadê? Beleza E vamos já pegar o outro Que provavelmente deve ser o mesmo parafuso Então a gente aproveita aí Que vai ser aqui do lado Ai, cara Não Ah, não Por que que você jogou no chão? Ah, merda Aqui Ok Olha lá Tá vendo? É... Vamos lá então Já apertar Esses parafusos aqui Então aqui a gente aperta Pra não vazar o fluido Pronto Pronto E aqui São outro parafuso Tudo bem Deixa eu ver uma coisa Que eu vi Um brilhante aqui Não Tá E faltou na verdade Mais um ferrinho Vamos ver onde ele está Agora Que é o do É... Como é que chama? Do freio Aqui Achei Esse aqui é do Freio de estacionamento Vamos ver Ele vai aqui Aqui junto Vamos ver onde é que ele vai Deixa eu soltar ele aqui Pegar por aqui Ele vai para algum lugar Aqui Olha lá Pronto Então já vamos Ai, ai, ai Já vamos travar ele aqui Assim Vamos seguir esse tubo aqui Aquele que ficou aqui em cima Ficou aqui Aqui provavelmente tem um Parafuso Mas a gente não mexe nele E ele vem até Até a parte do motor Tá Então Ok aí Só deixa eu ver Vamos conferir se não adicionou nada Aqui atrás Que esse jogo é meio doido Às vezes Não Não Beleza Ou eu que sou doido também Ok Deixa eu ver Adicionado, adicionado Só faltou aprender O O fluido ali Eu acho que pode ser esse parafuso Não Será que é um menorzinho Esse aqui Também não Pode ser menor Olha lá É Esses parafusos Engana a gente Pra caramba Porca e parafuso Vamos travar isso aqui Beleza Só tem dois Esse aqui Porque se essa peça cair A gente perde Tudo o freio Ok E deixa eu dar uma olhada aqui Para ver o que faltou No carro Bom Deixa eu ver Falta a parte lógica Disso aqui Galera Essa bateria aqui Eu tenho uma coisa Para falar para vocês Não coloquem no carro Agora Vocês vão colocar a nova Essa aqui é totalmente inútil Porque no jogo Ela já vem estragada Beleza E não dá para carregar Nisso aqui Não sei se é bug Eu não sei se essa bateria Ficou tão velha Que não dá para carregar Eu sei que essa A gente vai conseguir Funcionar direitinho ali Não vou adicionar Para não ter chance Disso aqui descarregar Beleza galera Bom Mas eu já vou finalizando O vídeo por aqui A gente instalou a parte Aqui do freio Beleza Na parte do motor Lógico A parte onde você enche Aqui você enche E leva para as rodas No próximo vídeo A gente vai continuar montando Tem outras partes aqui Tem o radiador Tem o câmbio Tem a própria alavanca De estacionamento Vamos colocar também O volante Tá galera Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Vou começar a fazer vídeo curto Então aí deu uns 12 minutos E pouco Quase 15 né Acho que está bom Essa média Galera Gostaria de pedir para vocês Me dar uma força Durante esses dias Que eu estarei postando Deixe seus likes Deixe os comentários Ative o sininho Para receber meus vídeos E também se inscreva No canal É importante você se inscrever Porque vocês vão estar Ajudando imensamente O canal crescer Esse ano eu tenho uma meta Mas vou fazer um vídeo Separado Para conversar com vocês Beleza galera E não esqueça De entrar no discord Beleza Então é isso aí Valeu Falou E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti